Olá, como é você? Hoje eu vou mostrar pra você como é que eu faço meu doce de banana. A banana tá aqui madurinha e eu vou ensinar pra você como é que eu faço meu doce, tá bom? Olha, aqui tem o ingrediente da receita. Banana, açúcar e aqui é o doce como vai ficar. Já prontinho pra você. Tô aqui inaugurando um instrumento que eu ganhei de presente e vamos ver como é que vai ficar a nossa gravação, tá bom? Vamos lá com o nosso doce. Então, panela no fogo. Esse doce eu faço ele de uma forma bem simples. É doce de banana, banana bem madurinha, ó. Bem madurinha. E açúcar. Tem pessoas que gostam de colocar um pouquinho de cravo, um pouquinho de canela, só que é ajeitando o fogo, viu gente? Mas eu gosto de fazer ele sem nenhuma dessas especiarias. Eu gosto de fazer ele somente com a banana e com o açúcar. A panela tá quente e eu pego uma parte do açúcar e coloco pra caramelizar. Essa é a parte mais importante desse doce, pra ele ficar naquela cor bonita, que as pessoas sempre elogiam assim. E aí, depois que ele caramelizar aqui eu vou, enquanto ele carameliza, nós vamos aqui cortar as bananas, tá bom? Bananinha cortadinha. Bananinha cortadinha. Vou mostrar a vocês como é que eu faço pra cortar a banana. joão. club 곳 dia. Vou deixar ele older direitinho. Essa é a minha paisagem hoje, gente, ó. Essa é a minha paisagem. Hoje tá um dia de sol. Bastante sol na área. nós estamos aqui organizando as coisas. Aqui é uma área toda verde, aqui ó, aqui já tá no fogo, ainda não caramelizou, você precisa caramelizar ele sem queimar o açúcar, tá bom? Aí assim que começar a caramelizar eu vou mostrar para vocês. É um doce que eu acho ele super fácil de fazer. Aí aqui tô com a banana, vou mostrar para vocês como é que eu faço com a banana. Aqui ó, aqui tá a banana, deixa eu aproximar mais para vocês verem melhor. O vento tá bem animado hoje. Maravilha. Olha a nossa banana. Aí como é que eu faço com a banana? Eu pego e descascou ela, ó, do fundo para frente. Se ficar algum fiapo, eu vou, ó, e tiro. Se você descascar o contrário, da frente para trás, também não tem problema. Só que você tem que fazer outro trabalho aqui, que é de tirar essa partezinha. Então, eu já pego, ó, e já tiro tudo. Esse fiapinho que fica, ó, eu vou tirando tudo. Por quê? Porque depois o doce fica com essas linhasinhas todas. Vamos lá. Ó, ó, a açúcar, como já está. Ele precisa caramelizar sem queimar. Ó. Deixa eu aproximar mais, para vocês darem uma olhada melhor. Olha. Tá vendo? Ela tá caramelizando, ó. Aí você vai manejando ele direitinho. Ó, como ele tá. Já tá bem chegando, ó. Vai fazendo o controle dele. Tá vendo? Para ele ir ficando ao ponto de fazer um doce delicioso. Porque esse doce fica delicioso, gente. Todo mundo que come esse doce aqui gosta, viu? Eu espero que vocês também gostem. Eu ganhei um negócio de presente, minha gente. como fazer live. Um suporte, um suporte de... um suporte de... um suporte de... de celular. Para poder gravar as lives. Isso quem me deu de presente foi minha amiga Lies. Eu tô aqui estreando o Rio. Mas é assim mesmo. A gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo. Porque a gente é dessas. Ó. A gente não pode vacilar. Ó como já tá. Tá vendo? Ó. Todo caramelizadozinho. Então. Agora é a hora. Tchan, tchan. Caramelizou. A gente pega... Deixa eu mostrar bem para vocês. Como ele ficou. Ó. Caramelizado mesmo. Aí eu pego a água. E coloco nisso. Ó. Eu já botei uma água já quente. para poder aguentar o nosso processo. Agora vamos continuar aqui. Ó como a água ficou. Ó. Ficou bem escurinho. Tá vendo? Vamos lá. Vamos descascar a banana. Deixa eu chegar para pertinho. Que vai ficar melhor para vocês verem. Tamo no movimento hoje. Tudo lindo. Bom. Como eu falei. A gente. De trás para frente. Descascar tudo. Direitinho. Pronto. Tá bom? Descascou. Descascar todinho. Aí ó. Deixa ferver. O açúcar está aqui fervendo. Viu? Eu venho ó. Dá uma olhadinha. Deixa ele ferver. Só vou colocar a banana. Quando terminar. De. Quando terminar. De. Dissolver todo o açúcar. Vocês vão ver. Vou mostrar para vocês tudo direitinho. No passo a passo. Viu? Descascando aqui a banana. Descascando a banana. Enquanto. O açúcar. Vai dissolvendo. Aqui em casa eu não perco nada. Viu gente. Essas cascas. As galinhas adoram. E também tem uma outra técnica. De como desenhar também. Fazer doce. Outras comidas com as cascas. Eu estou usando aqui. Um quilo de açúcar. E com a ajuda de banana. Agora precisa ser uma banana. Bem. Bem madurinha. Já mostrei para vocês ó. Ela está bem madurinha. Que chega a estar ficando ó. Pretinha. Viu? E descascando sempre. De trás para frente. E tira todos. Todos. Todas. Essas. Nervurinhas dela. As bananas descascadas. Como eu falei a vocês. São duas dúvidas de bananas. Aí pronto. Descascou. Tudo direitinho. Já está bem. Aqui fervendo. Depois que eu descasso. Todas. Eu pego. E corto em rodelas. Para andar mais rápido. Não é? Pronto aqui ó. Olha o tamanho da rodela que eu corto. Viu? Para vocês terem ideia. Para vocês como cortarem aí. Eu gosto desse tamanho. Mas também você pode colocar outro tamanho que você quiser. Ó. Menos de um centímetro. Um pouquinho menos de um centímetro. Corto tudo em rodelas. Como eu falei a você. Foi um quilo de açúcar. É um quilo de açúcar. Para. Duas dúzias de banana. Banana bem magura. Ó gente. Deixa eu mostrar para vocês aqui. De pertinho. Para vocês verem. Como já está. Ó. Tá vendo? Já dissolveu tudo. Só está só. A água. Sem mais nada de açúcar. O açúcar. Já. Caramel. Já. Está todo líquido. Já não está mais. O açúcar caramelizado. Até eu me acostumar a usar esse suporte de celular. Vai demorar um pouquinho. Mas eu chego lá. Vou convocar os netos. Que os netos são especialistas nessa área. Para eles dão a aula para a vó. Aí eu corto. As rodelas que eu falei para vocês. E aí. Rodelas de banana todas cortadinhas. É só a gente. Cortou a banana. Colocou no açúcar caramelizado. Vocês sabem que a banana. Ela tende a escoecer. Depois que a gente corta. Não é isso? Deixa eu mostrar para vocês de pertinho. Para vocês verem. Pronto. Banana cortada. Coloquei dentro da água. da água caramelizada. E aqui. Deixa eu ir a cozinhar. Sempre com bastante água. Já vou mostrar para vocês aqui. Porque eu já adiantei. Porque eu sei que demora um pouco. Já preparei um. Olha como ele está. Já está chegando quase no ponto. Está vendo? Quase, quase, quase. E vou mostrar para vocês. Como ficou ele. Finalizado. Porque aí vocês têm a ideia. Como é que ele fica. E sempre assim. Ele vai ser. Com a quantidade boa de água. Eu vou colocar na descrição do vídeo. A quantidade de água. Para um quilo de. Para um quilo de açúcar. Para vocês não ficarem aí. Sem nada para ver. Eu vou aqui pegar para vocês. Já estou aqui já. Com vocês. Para vocês verem. Como vai ficar. Essa delícia, gente. Eu sou apaixonada. Por esse doce. Olha para isso. Olha o nosso doce. Como fica lindo. Está vendo? Uma delícia. É aquele passo. Bota para caramelizar. Bota água. Deixa dissolver o açúcar. Bota as bananas. Deixa as bananas cozinhando. Deu aquele primeiro passo. O outro passo. E vocês. Finalizou. Olha como ele fica finalizado. Está vendo? Olha. Está vendo? Então aqui é o nosso doce. Já finalizado. Está bom, minha gente? Espero que vocês gostem da receita. Dá um like. Eu aprendi que dá um like. Compartilha. E qualquer coisa. É só mandar uma mensagem que eu respondo para vocês. Está bom? Grande beijo.